que eu vivi, que eu experienciei, que foram, para mim, me tocaram num gado sensível, como qualquer outro espetáculo que me interessa também, no debate, na discussão, no encontro com as pessoas. Então, eu estou achando muito interessante, acho até que ela pode ser mais espelho para a programação, essa programação dos olhares críticos também está refletida na mostra de espetáculos. Eu acho que a gente está no momento também de repensar nessas ilhas e trazer também, aprender mesmo com uma outra experiência, que a princípio chega como periférica, mas que se ela está tomando um corpo tão grande, eu acho que ela tem que ser vista e realmente ela tomar um espaço maior do que ela merece. Tomara que siga dessa forma, que caminhe mais. Parabéns para vocês. Eu queria falar um pouco sobre, eu li alguns textos também, esses dias, estando aqui, e também participando dos debates, tem um assunto que tem tudo a ver com essa mesa também, que é essa questão, uma preocupação muito grande com o que nós, artistas, vamos fazer agora, considerando questões que estão acontecendo a partir do ano passado. Então, a gente tem exemplos muito concretos, a mesa de ontem, sobre mediação, trouxe isso, tem o ocorrido, o Wagner esteve presente, falando um pouco sobre a experiência que ele tem vivido, a partir da questão da peça dele, e também li outros textos que estão colocando essa questão como uma atualidade. Então, eu acho interessante também a gente refletir como isso, nesse lugar que hoje a gente está chamando de censura, eu não tenho tranquilidade para falar sobre censura nesse lugar da ditadura, eu tenho 36 anos, eu não vivi esse momento histórico mesmo do Brasil, mas eu tenho uma experiência de convivência com movimentos sociais e artísticos do país, e que a gente sabe o tanto que vem lutando para ter acesso. Então, é acesso, tanto à educação, acesso à formação, acesso ao palco, acesso às grades de programação, às mostras, aos festivais, e quando a gente está falando que do ano passado para agora a gente está vivendo uma crise, eu vejo vários parceiros vivendo um momento que eu poderia até falar, assim, possível de uma surfadinha, porque como a gente está nesse momento de se mobilizar para uma discussão sobre essas questões, o entendimento que a arte, a cultura e essas discussões todas, elas passam por uma questão de gênero, social e de raça, então também tem uma, isso que Renata também tem falado, assim, como ela está sendo convocada, foi muito convocada no passado para poder estar em vários lugares, festivais e mostras também, mas ela não sente que as outras pessoas, as outras atrizes, artistas e travestis estão também ocupando esses lugares, então como tenho pensado nisso, assim, mas muitos lugares estão programando, inclusive, a partir dessas discussões que a gente está tendo. Então, eu fico pensando de que crise estamos falando e de que arte brasileira estamos falando. Então, eu acho que a gente tem também uma possibilidade aí de pensar, fiquei lembrando muito do livro da Cidinha, da Silva, o primeiro livro que eu tive contato dela, que chama O Margem Reinvente Seus Rios. Eu acho isso lindo, assim, e a gente pensar mesmo como as margens, elas têm uma influência grande mesmo, e é possível, sim, dela reinventar esse todo. Então, o Zé Fernando falou também na mesa do Delir Negro sobre como as margens podem explodir, e isso é necessário. Então, eu acho que a gente tem que considerar um olhar mais amplo para quando a gente for falar de artistas, para quando a gente for falar da crise na arte brasileira, de quando a gente for pontuar, inclusive, o que está gerando essas crises, porque a gente não pode descolar de um contexto social. Então, nesse sentido, eu fico pensando como mostra, se aí eu me coloco, eu estou numa situação, eu estava falando, gente, eu não estive muito nervosa, porque eu estou numa situação que é, ao mesmo tempo que eu estou aqui colocando essas questões, eu estou pensando essas questões. Na minha apresentação, a Michelle falou que eu estou trabalhando na Secretaria de Municipal de Cultura em Belo Horizonte. Então, é uma responsabilidade também, à medida que eu falo, eu me escuto e eu já formulo como que eu também vou entrar em ação, que é o que eu estou aqui propondo para todos nós. Então, pensamentos, a gente tem experiências aí do governo federal, de ações afirmativas, de várias possibilidades, inclusive, isso é, para nós, é um capital muito interessante lá em Belo Horizonte, que a gente está com o Juca Ferreira como Secretário de Cultura. Então, a gente tem um exemplo, exemplos possíveis próximos para a gente poder dialogar, é muito interessante também. A gente vai realizar agora o Festival Internacional do Teatro, que é o FIT. Não estou até aproveitando esse espaço, mas para poder falar, porque a gente precisa falar dessas novidades que o Festival tem esse ano. A gente vai fazer uma coisa que é inédita até então, que é um risco, que a gente vai abrir um edital para a curadoria. Então, é um entendimento de que a cidade já tem uma produção muito rica. Os artistas já estão em plena produção, eu acho que Belo Horizonte em vários sentidos. tem, a gente poderia falar que está ocupando um lugar de uma certa vanguarda em relação ao Brasil. Então, a gente entende que a gente tem que criar um lugar propício para que esses trabalhos aconteçam, para a gente poder promover, de fato, esses trabalhos. Então, é um risco, mas é uma escuta, e é uma escuta que eu acho que caminha para uma escuta mais ativa. Então, a gente escuta a cidade não só para poder programar a cidade e a gente escolher o que vem a ser a programação, mas a gente quer entender o que a cidade está pensando como proposta para esse festival. Então, é uma edital para a seleção de grupos curatoriais. Também, a gente não está trabalhando com a ideia de um diretor artístico, porque a gente acha também que estamos num momento em que todas essas diversidades e todas essas identidades que a gente tem falado, que elas também precisam estar nesse lugar de decisão. É muito redutor também a gente pensar em uma pessoa, dar conta de falar por tudo isso, e é realmente uma responsabilidade difícil de ser cumprida também. Então, a gente está nesse momento pensando, reinventar mesmo nesse sentido, como que a gente escuta de uma outra forma. A gente tem falado muito aqui também sobre isso, né? Fiquei até pensando em projetar uma orelha, né? A gente tem que falar tanto disso, de lugar, de fala e de escuta. Depois eu lembrei que no preto tem uma orelha projetada, eu falei, não vou fazer isso. E aí eu fico pensando no próximo passo, né? Eu acho que a gente tem uma questão da mediação, que é muita gente falando coisas maravilhosas, assim, que a gente pode transpor para a nossa realidade, assim. Por exemplo, a Vitória falou aqui na palestra dela sobre formas violentas de construir um nós, para a gente também ter esse olhar. Que um nós também, ele não é... A gente não pode forçar a construção de um nós. E uma outra coisa que eu pontuei... Ela falou sobre o terreno da imaginação ser onde nós podemos conectar nossos corpos, reinventar nossos corpos, que a capacidade imaginativa possa fazer com que os nossos corpos viajem para além deles. Aí eu fico pensando muito mesmo nesse lugar de onde eu tenho pesquisado mais, assim, como tem uma tecnologia aí mesmo da arte negra que já trabalha com isso como princípio, né? Essa ideia mesmo da... Como a Ana Maria falou lá na Mostra Polifônica, da ideia também do cavalo, como a gente pensa a nossa ação enquanto artista, a nossa ação enquanto produtora, a nossa ação enquanto agente, ela trazendo muita gente junto, né? A ancestralidade real ali acontecendo no momento e o ancestral não é só de 500 anos atrás, o ancestral também é a pessoa que trabalha comigo, né? Então, a gente entender como a gente tem uma voz que ela incorpora outras vozes. Então, eu fico pensando muito, assim, no festival, numa mostra, quais vozes estamos evocando? Qual discurso a gente está construindo? E não só com a programação que existe, mas também com a que não está. Então, o que não está gera qual discurso? É um outro lugar também de pensamento. E acho que a gente está num momento muito sério, né? Eu comecei falando dessa questão mesmo do genocídio da juventude negra e a gente está num momento pós-golpe. Várias questões que todo mundo está comentando, por exemplo, essa questão da reforma da Previdência, quem de fato vai sofrer com isso? Vamos pensar, quem são as pessoas que, de fato, vão ter seus poucos direitos cerceados? Então, eu penso nas empregadas domésticas, eu penso nos trabalhadores, na base da pirâmide do Brasil, e eu acho, quando eu falo de ação, é isso. A gente vai ter que estar aí na bolsa de todo mundo, eu acho maravilhoso, está na nossa bolsa. E aí